Bem-vindo amigos, salve salve, mais um videozinho do canal Replicando Ideias com Emmanuel Silva Hoje nós estamos aqui na casa de um colega meu, que ele teve uma ideia fantástica para fazer uma ornamentação com orquídeas Esse aqui é feito tudo sem nada, direto na madeira, daí ela pega aqui e enraiza Aqui eu só vou passar só um nozinho para segurar ela, que depois a gente vai enrolar mais fio Aí você pega e tira ela fora, limpa ela bem, só deixa as raízes Pode até deixar um pouco do musgo, não muito, mas de preferência quase nada Aí pega e põe do outro lado e pega e amarra aqui, dá umas voltas Pegando, amarrando as raízes Aqui elas já estão firmes, a gente pega e amarra aqui a outra ponta Aqui está feito um postinho com os equídeos, daí aqui é o trabalho da natureza Daí pego o nylon, dobrado assim Vamos ver qual é a espessura que é? Dois milímetros Dois milímetros Um lado, um para o outro É que se coloca aqui né E daí vamos mostrar lá como é que fica agora na portuguela Deixar uma distância boa né, para não ficar muito em cima Bom pessoal, esse foi mais um vídeo do nosso canal replicando ideias né Hoje aqui a gente estava aqui na oficina do Robin em casa, do seu pai o Robson Que teve essa ideia fantástica aqui de fazer esse orquidário Esperamos que vocês tenham gostado do vídeo Dê uma curtida lá no canal do Robin em casa também Que é um parceiro nosso aí, tem muita coisa bacana lá E muito obrigado, fique com Deus Comentem esse vídeo, compartilhem E não se esqueçam de comentar Qualquer coisa a gente tira dúvida para vocês ok? Muito obrigado